Eu não sei, mas eu acho que a geração do mundinho morreu. Agora estamos numa geração das mulheres só querem se prostituir para estar em cima, para ter beijos. Já não estamos mais naquela geração onde os niggas, onde as mulheres vestem bué para dizerem que são fresh. Eu não sei. Essa geração... Essa geração... Não sei, é? Essas são as tolobos. Sassi me! Sassi me! Sassi me! Sassi me! Sassi me! Olha o velho, choco. 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 O que é, família? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Vagabundo, que não posta nada. Família, de um tempo para cá, eu comecei a analisar que muita gente começou a falar sobre a pior geração do século. Eu estava ocupado pensando nisso. Eu sou mãe sexual. O que é mãe sexual? Eu sinto atração pela sua mãe. Tipo, eu li isso e falei, não, tá exagerado. Que geração é essa? Por isso, hoje, nós vamos ver qual é a pior geração do século. Segundo algumas pessoas. Porque eu não posso chamar de geração Z, porque eu descobri que a geração Z inclui indivíduos nascidos aproximadamente entre 1997 e 2012. Ou seja, não é a geração Z, então. Segundo algumas pessoas, é a geração Toloba. Segundo algumas pesquisas, a geração Toloba são aquelas pessoas que vão nas lojas, mesmo fechadas, elas querem tirar foto para parecer que estão no bairro. Estão aí comprar drip aonde se ainda está fechado. E isso, segundo algumas pessoas, é a geração Toloba. Não, isso não seria o mundinho. Pesquisando sobre essa geração, eu descobri que tem um Instagram com os vídeos dessa geração. Eu falei, não, eu preciso tentar entender o que que estão a falar, o que que estão a criticar. Se arrumar em casa é assim, quero arrumar todos os dias. Moça, eu não estou a ver você arrumar a casa, eu só ouvi... Eu literalmente ouvi o teu... Finalmente um som que me identifica. Porras! Meu, é errado gravar esse tipo de vídeo. Essa música foi adicionada para quem? Deixem nos comentários. Se eu não estiver errado, eu acho que dedicaram essa música para a tua... Por que que agora as danças são só mostrar o rabo ou a fazer isso? Vocês sabem o que eu estou noba? Não sabem. Vocês sabem mesmo. Não, eu sinceramente não sei o que é Toloba. Me explica o que é Toloba. Calma, calma, vou te explicar. Existe o nosso grupo de Toloba. Vamos bater as que dançam em Toloba e tem as Toloba. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Além de ser um grupo que é considerada a pior geração do mundo. Segundo algumas pessoas, porque isso não é só o que eu estou a falar. Tem dois tipos dessa geração. Tem as que dançam Toloba e tem as Tolobas. Meu irmão, as coisas passam perigosas. Só uma gacha pouca, meu irmão. Você nem é que nem mais daquilo que é Toloba, mano. Mas... Eu ainda não estou a entender o que é Toloba. Tem algum vídeo que mostra realmente o que é isso? Ele emprestaram na mãe dela. Quem ele emprestou na mãe dela? Tá, não entendi. Essa geração Toloba está a evoluir. Estou excitada. Não, espera aí. O que? Não vou parar. Não vou parar. Não vou. Vou mandar... Vocês vão rir. Eu vou mandar fotografias da minha... Eu acho que eu estou traumatizado. O que é isso? Vou se picar o dedo. Vou se gemer. Vou mandar aqui o áudio. Vão se cansar. O que vai se cansar? Ó, fica bem. Isso é para opinar. É para fazer o quê? Meu coração está doendo. Ele bem alegre, tipo, está cantando boa coisa. Espera aí. A letra é no 4. É isso que eu vi? Espera aí. Não, espera aí. Vocês não estão a cantar mais coisas produtivas? Que isso? Ele não está estranho. Ele está contra. Vitor. Milton Lips. Eu também estou contra e nem por isso estou estranho. Toloba. Vocês estão a dar medo? Toloba. Vocês estão a trair mesmo assim? Não está a normalizar a traição? Eu e as amigas da minha mãe que disseram que eu seria a dama delas quando cresce. Que isso? Espera aí. Espera aí. Não, não, não. Não, espera aí. O que? O que? Eu não sei como é que era vocês na sua infância. Mas houve um tempo que as tias falavam. Quando você crescer, vamos namorar. Hoje eu cresci. Tia, cadê o meu namoro? É mentira. Eu não sou esse tipo de jovem. Eu represento os jovens que falam sobre Deus. Geração Toloba. Quantas províncias tem Angola? Angola tem 18 províncias. Se vocês vão levar três pau agora, quantas províncias tem Angola? Angola. 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 Não, não me envergonha. Se você tá saindo da escola, você tá com a roupa da escola e você não sabe isso. Se fosse o que seria mais fácil? Tia, eu vou fazer mais fácil. Não, aqui vocês conseguem ver que são alunas, elas estão a sair da escola. Trend da geração Toloba que vale a pena acompanhar. Agora, quem, ó, nesses trajes, né, quem vai desconfiar que eu possuo uma torneira de toque inglês e um curador de corpo. Mas tá, meu amor, essa torneira só sai cocô entre as geração Toloba. Minha filha não irá nascerca em Angola por esta futilidade na qual o Estado permite. Se o sistema tivesse vontade, iria banir certos conteúdos. O problema é a falta de vontade do nosso sistema. Tá, só que essas mesmas pessoas falam sobre esse sistema, mal sabem que esse sistema é de ditado. O que que significa geração Toloba? É isso que eu quero saber, o que que é geração Toloba. Geração Toloba é uma geração que vive num estilo diferente. Num estilo de noitadas, beberadas, fumaradas e prost... Minha família. Esta é a caracterização exata daquilo que significa geração Toloba. Toloba. O Jesus Cristo precisa voltar, então. O que que tu achas da tua ex-namorada? É, padre. A minha ex eu tenho a falar coisas boas. Ela foi uma menina, já. Que me faz mesmo boas e feliz. Eu gostei de estar com ela. É pra apesar de tudo, né? Das falhas dela, mano. Mas assim, quais são as falhas dela que você tá se refeindo? Foi sempre uma boa menina. Sempre me amou. Eu creio que me amou. Meu, não te amou. Não te amou. Ela me corneava, mas eu não vi nada. Então, não acredito. Eu só acredito em corno quando eu vejo. No fundo, no fundo, todo mundo é corno. Vai por mim. Vai por mim. Desde que comecei a estudar, só aprendi isso. Vamos ser sinceros. Meninas que postaram esse vídeo. Imagina. Eu sou teu pai e vejo esse vídeo. Você quer que eu te bata? Ou você quer que eu... O que eu estudei? Um mais um. O que saiu na prova? Não, normalmente na prova é sempre assim. O que eu lembro? Esse vídeo me fez refletir sobre essa geração. Eu preciso refletir. Eu, ultimamente, eu tenho olhado pra essa geração e falo. Já não brincam mais na rua. Porque, atualmente, se você brincar na rua, vai ser raptado. Família, visão, visão. Tamo a passar, tamo a passar. Escreve, anota. A idade decisiva é dos 20 aos 30. Só um ponto de observação para os putos que estão crescendo agora, que estão entrando na fase dos 20, mano. Talvez essa fase que vai dos 20 aos 30 anos. Não brinca à toa, tropa. Não brinca à toa. Estabelece mentas, porque essa é a fase mais importante da tua vida. Se já brincaste anteriormente, ali nos 18, 17, 15, 16, mano. Não brinca mais dos 20 aos 30. Vai, fumo. Tipo, mentira, eu sinto que essa é a fase que eu só quero pensar em trabalho. Eu vou ser sincero, eu nunca fui aquele jovem que brincou. Eu sempre fui aquele jovem que se preocupava em o que eu quero ser. Com 20 anos, eu nunca soube o que eu seria com 20 anos. Porque eu estava fazendo informática e na minha cabeça era Ah, estou a fazer esse curso porque meus pais me obrigaram. Mas, eu sempre pensava, tá, com os 20 anos eu preciso ter trabalho. Eu preciso sair da cara da minha mãe. Eu preciso fazer isso e isso aqui. É mais fácil construir a vida dos 20 aos 30, aos 30 anos, do que dos 30 indianos. Mas também, por outro lado, às vezes não é sobre idade, às vezes é sobre oportunidade. Tem pessoas que não têm oportunidade para sair do país, tem pessoas que não têm oportunidade nem para estudar. Então, depende muito da oportunidade que a pessoa tem. Também, não vou vos mentir, vocês podem criticar muito, mas se tocar isso na festa, você está na festa, toca isso. Meu, é uma criança fazer coisas obscenas. Algumas pessoas não entendem do porquê que elas estão a julgar. É sobre isso que elas estão a julgar. É sobre esse tipo de música, sobre esse tipo de conteúdo, chegar aos ouvidos das criadas. Porque eu quero muito tentar falar que, meu, desde... Acho que eu estou nisso há 10 anos, já vai fazer quase 10 anos, 9 anos que eu estou na internet. Eu nunca vi essa demanda toda do pessoal querer estar na internet, querer viralizar, querer ser famoso. Eu acho que o que mais está a impulsionar esse tipo de conteúdo é a exposição. E eu querer ser famoso a todo custo. Eu querer ter visibilidade a todo custo. E isso prejudica. E isso, futuramente, vai trazer problemas. E outra coisa, eu sei que na verdade, às vezes, os vídeos são de mulheres, mas também comecem a alertar homens a não começarem a impulsionar. A maior parte do público delas é rapaz. Eu tenho plena certeza. São aqueles rapazes punheteiros. Eu estou a falar aqui, eu estou a fazer esse vídeo, e eu sei que vai ter comentários das pessoas que já falam. Ah, mas você nem vive aqui, então não devem falar sobre isso. Meu, aqui no Brasil também acontece cenas desse dia. É triste. Triste ver o qual a internet está fazendo a mente das pessoas acharem que visualização, acharem que a dopamina de views pode ser a chave do sucesso. Mas, às vezes, nem é. Eu falo isso porque eu também trabalho com a internet, e tem vezes que realmente você acha que, pô, a visualização é tudo na tua vida, é tudo, mas não é. Eu também, sinceramente, eu estou a fazer esse vídeo porque, meu, algo que eu vou aconselhar, principalmente pessoas dessa geração que fazem esse vídeo, são, que, menores de idade, são adolescentes. A maioria das coisas que eu percebi vendo esses vídeos é que a maioria das pessoas que fazem, fazem esse tipo de vídeo, são na fase de adolescência, são na fase de curtir festa. Eu também estou nessa fase, mas, infelizmente, eu queria ter essa força de ir na festa toda hora. Eu não tenho. Algo que vocês podem colocar na mente é que, meu, tem momentos que festas não são prioridade. Algo que eu vou lhe falar para vocês, começarem a ter controle do que vocês vão postar na internet, porque, infelizmente, a internet é algo maldoso. O que você postar na internet nunca mais estará fora da internet. Vai ter pessoas que vão ver se os nossos vídeos que você está postando em 2024. Daqui a cinco anos, você está lá com a tua família, vão postar na internet para quê? Para te prejudicar. A maioria das críticas são sobre você preservar a tua dignidade. E outra coisa que eu percebi, comecei a perceber que já está a ter aquela responsabilidade na internet. Já está a ter aquele peso do você influenciador, então, precisa ser responsável pelas coisas que você transmite ao seu seguidor. Eu acho que isso é muito bom. Ao mesmo tempo, o público também cobra de uma maneira muito forte e assim. Foi aí que eu aprendi que cada um tem o seu próprio problema. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais aprofundado para falar sobre isso, deixem aqui nos comentários, eu vou fazer. E é isso aí.